Olá pessoal, eu juro mais uma vez com vocês e hoje dia de montagem, na verdade não é qualquer montagem, é a montagem do menino Lucas de São Paulo, de um inscrito do canal. Pessoal, nesse projeto vamos colocar essa Steel Lange com Wi-Fi, esse belo gabinete da Moto Speed branco, duas memórias da XPG de 8 GB, brancas também, uma fonte da Hidragon full modular de 700 watts, um M2 da Kingston, 10 fãs da Master Cooler, brancas pessoal, pensa em umas fãs de qualidade, muito robustas, muito fortes e ótimas. Um watercooler da Corsair, que vamos remover as fãs deles também, colocar tudo o Cooler Master, fica tudo igualzinho, tudo bonitinho. Vamos fazer tudo isso agora! Vamos começar mais uma montagem, começar pela sua placa mãe, tirar todos os acessórios aqui, tirar ela da embalagem, romper os lacros dela, que ela vem muito bem lacrada essa placa mãe. Coloquei todos os quatro lacros, tirei ela, coloquei em cima da base, vamos começar agora pelo seu processador, só encaixar o processador, muito fácil. Agora o M2, vou ter que soltar toda essa parte de prata que ele tem aí no meio da placa mãe, para encaixar o M2 na parte superior ali. Tirei o selinho também do Kingston, para não ficar esquentando, coloquei. Agora é só parafusar ele novamente, depois eu vou arrancar aqueles selinhos de plástico na parte de cima e ficou perfeito. Agora vamos preparar a placa mãe, tem que colocar os parafusos que estão faltando para receber a placa mãe no gabinete. Bom, o gabinete foi preparado para receber a placa mãe agora, com todos os parafusos. Está aqui, a bela de uma placa mãe. Vamos encaixar ela agora. E colocar todos os parafusos nela agora. Quem está acompanhando essa montagem, já desce o dedão no like, se inscreve no canal, ajuda muito a gente. E compartilha com os amigos, que a montagem de relógio realmente vale a pena. Prontinho, placa bem presa, todos os parafusos colocados. Vamos para o próximo passo agora. Bom, agora eu vou instalar três fãs aqui na parte de baixo, jogando o ar para dentro. Bora parafusar todas elas agora. Prontinho, as três fãs fixadas, agora eu vou passar os cabos lá para trás. Aproveitando aqui, eu passei todos os cabos de conexões do gabinete, por trás da placa mãe, USB 2.0, já encaixei também os PWM aqui embaixo, e o conector de RGB endereçável está bem aqui também. E o HD áudio nesse cantinho. Porque agora, quando eu prender essa última fã, já vai ficar praticamente nula essa parte de baixo aqui, ficando pouco acesso mesmo. Bom, agora é hora de pôr a fonte nesse gabinete. Vamos remover o lacrezinho aqui. Uma fonte full modular da R-Dragon, já tem review no canal. Veio com alguns enforca-gatos, uns parafusos, tradicional selo dela. Veio com cabo de energia, vários cabos, já que é uma fonte full modular. E aqui está a grande fonte. Olha o tamanho dessa bicha. Uma fonte bem bonitona mesmo, hein pessoal? Vamos encaixar ela aqui, e prender ela muito bem nesse gabinete. Agora eu vou separar todos os cabos que vão ser utilizados na montagem. Colocar apenas os que vão ser utilizados. Bom, agora aqui na parte da frente eu vou encaixar os 24 pinos, e também vou encaixar os do CPU. Que é bem simples mesmo. Bem encaixado, bonitinho. Aqui já podemos colocar o enforca-gato depois, para ficar mais bonito o acabamento. Bom, feito isso, agora eu vou colocar essas três fãs aqui na lateral, jogando o ar para dentro do gabinete. E passar todos os fios lá para trás também. Vão ficar assim. Bom, a configuração ficou o seguinte, três fãs aqui na parte de baixo jogando o ar para dentro do gabinete, mais três fãs na sua lateral jogando o ar para dentro do gabinete também. Agora vamos entrar com a exaustão. Vou colocar o watercooler na parte de cima, tirando o ar quente, e um exaustor aqui, uma fã de exaustão, na parte de trás também, para fechar a configuração de airflow. Essas aqui são as fãs originais, da Cosser, né? Mas a gente vai remover elas, e colocar tudo o Cooler Master, para ficar bonitinho, tudo igual, com todas as fãs do gabinete. Então está aqui, as fãs vão sobrar nesse projeto. Bom, agora eu vou entrar com o watercooler, tá? Posicionar ele aqui. Jogar todas essas cabareiras lá para baixo, lá para trás. É cabo que não acaba mais, hein, pessoal? Passando todos os cabos. Agora eu vou pegar, posicionar o watercooler na parte de cima. Vai ficar dessa forma aqui. Vamos fixar ele, e depois eu entro fixando a bomba também. Bom, chegou nessa parte aqui, o watercooler muito bem preso aqui na parte superior. Vou entrar com o bloco agora, prendendo tudo isso. Vamos ver como as mangueiras ficam melhor acomodadas aqui. Mas provavelmente vamos entrar nessa posição aqui mesmo. E já prenderam as garrinhas da AMD lá. Bom, coloquei o bloco da bomba do watercooler aqui. As mangueiras ficaram muito bem acomodadas aqui. Ficou muito bom. Faltou puxar um pouco de cabo lá para trás. Já passei os cabos da bomba lá para trás. E agora eu vou instalar uma fan de exaustão aqui nessa parte. Quem está acompanhando essa montagem já desce o dedão no like aí, compartilha com os amigos e segue o canal. Trabalho quase todo finalizado agora, pessoal. E o Lucas pediu para trocar essa partezinha. A Corsair manda dois espelhinhos para o watercooler. Então vamos remover esse aqui. Colocar o espelhinho novo agora. Prontinho. Trocado. Ficou bonitão. Agora chegou a hora das memórias da XPG. Umas lindas memórias mesmo, pessoal. Já trouxe o review completo delas no canal aí. E vamos instalar elas também. Bom, terminei de colocar as fans e fazer as conexões no CPU fan. 24 pinos. Aqui do lado tem um chafã aqui também. Aqui na parte de baixo todas as conexões feitas. Tudo certinho. As fans para a entrada de ar no gabinete. As fans para a entrada de ar no gabinete também nessa lateral. Ali as fans do watercooler tirando o ar quente do gabinete. E tem uma fan extra de exaustão também para tirar o ar quente. Bom, agora vamos dar um start nessa placa. Start concluído com sucesso. E olha como já começou a ficar bonitão o PC do Lucas. Agora bora colocar sistema nele. E configurar tudo certinho para enviar para ele. Mais um projetinho finalizado. E dessa vez quem vai ficar feliz é o Lucas de São Paulo. Pessoal, um recadinho para vocês agora. Se você precisar de uma ajuda para montar o seu PC, me chame no WhatsApp. Ou eu monto ou eu indico as festas para vocês. E quem gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus